Bem, para a gente criar aqui o nosso primeiro projeto, nós vamos utilizar aqui o comando phonygap, vamos dar um enter. Então a gente aqui tem uma série de informações e a gente, vocês podem aprofundar um pouco mais aí nas ferramentas de linha de comando do phonygap, mas o comando interessante aqui é esse aqui, phonygap help create, que é o que nós vamos utilizar para criar o nosso primeiro aplicativo, então vamos ver como é que a gente cria um aplicativo. Então aqui tem a descrição, né, cria um novo aplicativo no caminho fornecido, né, esse que a gente dá, eu estou no meu desktop, então comando o que eu dei aqui, ele vai criar um aplicativo, uma pasta que vai conter os arquivos do meu aplicativo no meu desktop. Então você tem algumas opções, nome, id, template, você pode copiar e linkar, etc. Aqui ele já deu alguns exemplos, então a gente pode, esse aqui é interessante, segue a nomenclatura dos aplicativos, que é a ordem reversa da URL, geralmente a gente tem nos browsers, a gente tem www. o nome da sua empresa ou do seu site.com aqui, o desenvolvimento de aplicativos aqui para Android segue a ordem reversa. Então você coloca com, mesmo que você não tenha o domínio registrado, é de costume colocar dessa maneira, com.exemplo.app, por exemplo, né. Então, eu vou seguir aqui um exemplo para criar um aplicativo bem simples para auxiliar as pessoas a verificarem como que estão suas plantações, por exemplo. aplicativo bem simples, então, funigap, create, eu vou colocar aqui ponto, que é o diretório corrente que eu estou, aí eu vou colocar a string do meu aplicativo com o ponto, eu vou dar um nome aqui, controle de implantação, então, plant control.app, esse aqui seria o caso id, que o nome do aplicativo, né, vai ser plant control, vou dar o enter, está executando, ele pediu para, ele disse que o diretório não está vazio, então vamos colocar aqui, ponto, ponto, barra, myapp, enter. Ele vai criar uma pasta, chamada myapp, e vai criar, colocar todos os arquivos referentes ao meu aplicativo dentro dessa pasta. Executando aí o Cordova, Cordova, na verdade, o funigap surgiu a partir do Cordova, que era um outro, uma outra comunidade, comunidade de desenvolvedores que estavam fazendo frameworks para desenvolvimento de aplicativos móveis, e aí acabou juntando o funigap, e aí ficou uma coisa, uma coisa só, e você pode utilizar para fazer seus aplicativos aí, pode dar uma pesquisada também, algumas coisas a gente vai utilizar o guia de ferramentas do Cordova, outras coisas vão utilizar o funigap, mas são projetos que estão sendo desenvolvidos simultaneamente, e aí a gente tira proveito dos recursos deles, mas o funigap engloba tudo aquilo necessário para você fazer o seu aplicativo. Então vamos lá abrir a nossa pasta myapp, aqui a gente tem algumas pastas, sub-pastas, sub-diretórios, então aqui os hooks são alguns arquivos que, alguns scripts que você pode criar para você fazer o gerenciamento do seu código, algumas instruções a serem feitas antes ou depois de determinados eventos acontecerem, então aqui tem toda a documentação para você aprender a mexer nos hooks, a gente tem as plataformas, então quando a gente está desenvolvendo o aplicativo, a gente primeiro foca na parte web, que a gente desenvolve utilizando ferramentas web e a partir disso a gente vai dizer quais são as plataformas que a gente vai querer gerar o aplicativo, o executável na verdade, se vai ser Android, se vai ser Firefox OS, se vai ser para iOS, então essas plataformas serão incluídas aqui nessa pasta. Aqui tem alguns plugins, por exemplo, para a gente utilizar vários dispositivos do smartphone, a gente precisa baixar os plugins para usar a câmera, para utilizar alguns outros recursos, então a gente baixa os plugins e eles estarão contidos nessa pasta e aqui o www é efetivamente a nossa pasta. O PhoneGap já fornece, do nosso aplicativo, o PhoneGap já fornece alguns arquivos iniciais aqui para a gente começar o nosso desenvolvimento e aqui eu posso abrir o index para vocês darem uma olhada, essa aqui é a cara do aplicativo, o aplicativo padrão que já vem no PhoneGap, ele tem esse íconezinho aqui, tem esse nome, PhoneGap e aqui ele fica aguardando um evento que é disparado quando você carrega o programa, o aplicativo no celular, que aí ele vai dizer que o dispositivo está conectado, por enquanto ele está aguardando que esse evento ocorra. E aqui está bem organizado, algumas páginas, o CSS, o ícone, os arquivos JavaScript que contém o nosso código aqui, que a gente precisa incluir alguns trechos de código importantes. aqui eu vou abrir o index, só para vocês terem uma ideia de como que é aqui. Então, a página é simples, a parte mais utilizada aqui de diferente seria a inclusão do arquivo cordova.js, e o arquivo js, aqui dentro da index.js, que se encontra na pasta js. Então, esse aqui tem o nosso aplicativo, que está definido, ele apenas chama um método chamado initialize, que vai inicializar o nosso aplicativo. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso aí, aqui, vamos ver alguns frameworks que serão úteis para fazer o desenvolvimento do aplicativo. Aqui eu abri o arquivo, o index, para vocês darem uma olhada. Então, basicamente ele define o aplicativo, atribui aqui alguns eventos, inicializar ele vai chamar esse método aqui, que vai vincular alguns eventos, então quando esse evento acontecer, que é o device ready, ele vai executar esse método aqui, on device ready. Então, quando o aplicativo carregar lá no seu celular, ele vai executar esse método aqui, ele vai chamar, dentro desse método aqui, ele vai executar esse outro método, que é de evento recebido, e aí ele simplesmente vai trocar a classe utilizada lá no elemento, trocar o estilo, e vai fazer modificar aquela parte que está aqui conectando ao dispositivo. Então, bem simples aqui, essa primeira parte, só introductoria mesmo, para a pessoa ter uma noção do que está acontecendo aqui, né, o phone gap, então quando ele troca a classe, quando ele estiver escutando aparece esse aqui, conectando ao dispositivo, quando ele receber vai aparecer esse aqui, dispositivo está pronto, device ready. Aqui tem um CSSzinho para mudar as cores e uns efeitos só para diferenciar um arquivo do outro. Então, é isso, até a próxima aula aí. Valeu, um abraço.